Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tado, 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 t Eu preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Que eu gosto de lotado Que eu gosto de lotado Que eu gosto de lotado Se inscreva no canal.